Preciso ir além deste deserto Pisar na terra que o Senhor me deu Exércitos perseguem o meu povo E em minha frente um grande mar apareceu Olhando ao meu redor não há socorro Em minha angústia elevo meu olhar E vejo uma nuvem que aponta para o mar Por essas águas tenho que passar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Enquanto eu não chegar na minha cara Eu não desistirei de avançar Avança sobre as águas E o mar se abrirá Se com a minha fé tocar nas águas Na terra prometida vou chegar Aleluia, glória a Deus Olhando ao meu redor não há socorro E em minha angústia elevo meu olhar E vejo uma nuvem que aponta para o mar Por essas águas Por essas águas tenho que passar Eu não desistirei de avançar Mas a ordem é essa Avança sobre as águas E o mar se abrirá Enquanto eu não chegar na minha cara Eu não desistirei de avançar Avança sobre as águas Avança sobre as águas E o mar se abrirá Se com a minha fé tocar nas águas Na terra prometida vou chegar Talvez você esteja procurando ao redor uma saída Mas não encontre Talvez na tua mente as respostas sejam desfavoráveis Alguém pode comentar ao teu respeito e perguntar Onde está o teu Deus? O sofrimento está causando desespero Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida Nada está perdido É isso mesmo Nada está perdido Deus está contigo Ele vai agir E em silêncio Ele agindo está Olha, olha para Cristo Ele é invencível Se é você o só faz Triunfar, triunfar Ele é Deus E o outro igual não há, não há Por que então temer, pode se aquietar Tu és servo do Deus que é fiel, é fiel Pode até o inferno se levantar Pode alguém te caluniar Mesmo assim, não irá conseguir impedir a vitória Que Deus tem pra te dar Você diz As portas se fecharam aqui E ninguém vem me acudir Oh meu Deus, eu vou perecer Essa luta é só Eu vou até Deus permitir No momento terá seu fim É melhor deixar Deus agir Deus agir Ele é Deus E outro igual não há, não há Por que então temer, pode se aquietar Tu és servo do Deus que é fiel Ele é fiel Pode até o inferno se levantar Pode alguém te caluniar Mesmo assim, não irá conseguir impedir a vitória Que Deus tem pra te dar Foi assim Que comigo aconteceu Quando pensei que estava só Ele então assim me falou Oh, aleluia Estou aqui Estou aqui Sou o Deus Que cuido, cuido de ti Te provei Mas chegou o fim Esta luta A vitória chegou A vitória chegou Ele é Deus E outro igual não há Não há Por que então temer Pode se aquietar Tu és servo do Deus que é fiel Ele é fiel Pode até o inferno se levantar Oh, de alguém te caluniar Mesmo assim, não irá conseguir Impedir a vitória Que Deus tem pra te dar Nada está perdido Nada está perdido Nada está perdido Na vida Na vida surgirão muitas barreiras e empecilhos E muitos irão E muitos irão parar Desistir Fracassar Fracassar Mas como o apóstolo disse Eu prossigo para o alvo Eu lhe convido neste momento A insistir mais um pouco Prosseguindo Avançando Após uma grande batalha Uma grande guerra Sempre existirá um momento de paz Deus tem algo preparado pra você Você nasceu pra vencer Oh, aleluia Basta O tempo de sofrer já terminou Siga em frente É a resposta de Deus hoje pra você Pois aquele que pensou Que tudo ia dar errado Pra você Perdeu mais uma vez Está envergonhado Pois a vitória é tua Em nome de Jesus Pois aquele que entregou A resposta a Daniel Quando estava preso Na cova dos leões É o mesmo Deus Que hoje está aqui Pra te dar vitória Em nome de Jesus Jesus Vai E mostra tua força Vai Levante a cabeça Vai Não tema o inimigo Vai Jesus Jesus está contigo Vai Pois a vitória é tua Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu Pra vencer Te escolheu Te escolheu Pois o Deus que entregou A resposta a Daniel A resposta a Daniel Quando estava preso Na cova dos leões É o mesmo Deus Que ainda está hoje aqui Pra te dar vitória Pra te dar vitória Em nome de Jesus Vai E mostra tua força Vai Levante a cabeça Vai Não tema o inimigo Vai Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Vai Porque Deus te escolheu Pra vencer Vai E mostra tua força Vai Levante a cabeça Vai Vai Não tema o inimigo Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Porque a vitória é tua Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Vai Porque Deus te escolheu Pra vencer Ele te escolheu Pra você Venceu Venceu Ele te escolheu Essa canção é um agradecimento pelo que Jesus fez por nós. Somos imerecedores, mas Ele nos amou. E eu quero dizer através dessa canção, obrigado, Jesus. Por Teu sacrifício lá na cruz. Por pagar a dívida que era minha. Por se entregar em meu lugar. Me dando o direito que eu não tinha. Diga pra Ele. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Por me amar sem dar explicação. Por sofrer calado. Mesmo sem ser culpado. Por me dar de graça a salvação. Obrigado. Obrigado. Sim, Jesus. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Por investir numa empresa que faliu. Por ver em minha vida aquilo que ninguém viu. E por comprar a salvação. E por comprar a salvação. Que ninguém queria pagar. Obrigado. 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 Por um amor tão grande e incondicional. Que guarda minha vida Me protegendo do mal Jesus, obrigado Por me amar demais Por me escolher sem merecer Por me amar sem dar explicação Por sofrer calado Mesmo sem ser culpado Por me dar de graça a salvação Diga pra ele comigo Obrigado Obrigado Muito obrigado 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 Por investir Numa empresa que faliu Que guarda minha vida Me protegendo do mal Oh Jesus Obrigado 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 Por me amar demais Obrigado Por me amar demais Obrigado Jesus As vezes As vezes a resposta de Deus É sim Mas as vezes A resposta de Deus É não E as vezes Simplesmente Deus Fica em silêncio E não fala nada E esse silêncio E esse silêncio gera dentro de nós Uma angústia Uma inquietação Desespero Desânimo Pensamos em parar Achando que Deus Achando que Deus Não irá mais nos responder Mas eu quero lhe dizer que hoje Através dessa canção Deus é a resposta pra você Estás cansado Estás cansado de sofrer Estás cansado de chorar Estás pedindo um milagre E não ver nada acontecer Já pensou até em desistir Saí correndo por aí Como um profeta vou falar Deus mandou te avisar Isso termina hoje aqui O silêncio de Deus incomoda você Você já não aguenta ficar sem resposta Mas onde muda essa história Deus levanta do seu trono Pra assinar tua vitória Aí você diz a Deus Faz tanto tempo que nem sei Se ainda dá pra esperar Você não fala com palavras Mas Deus conhece o teu ser Abatido você pode estar Mas destruído não serás Do céu hoje vai descer Um renovo pra você Teu cativeiro vai mudar O silêncio de Deus incomoda você Você já não aguenta ficar sem resposta Mas hoje muda-se a história Deus já levantou do seu trono E vai assinar tua vitória Deus 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 vai assinar tua vitória Olha que coisa linda. É meu Deus, é meu Deus, meu amigo, fiel, ou seja, pode cantar conosco e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, com Ele estou seguro, me sinto protegido, Ele estará me guiar. E ainda que eu andasse pelo vale da morte, nada temerei, nada temerei, eu te sinto sempre aqui, bem pertinho de mim, és meu Senhor e meu Deus. É meu Deus, é meu Deus, meu amigo, fiel. Diga isso, cante com a alma. É meu Deus, é meu Deus, meu amigo, fiel, é meu Deus, é meu Deus, meu amigo, fiel. O Senhor é o meu pastor. Talvez você esteja vivendo sem perspectiva de futuro. Talvez você esteja vivendo sem esperança. Talvez você esteja pensando. Os sonhos morreram. Se acabaram. Eu quero lhe dizer, Deus é capaz de trazer à tona o sonho que você acha que está perdido. Deus vai lhe fazer sonhar outra vez. E trará o teu sonho para a realidade. Receba através dessa canção. Agora que o sonho já morreu. Agora que não dá mais pra esperar. Agora que os amigos teus Ficaram para trás E você ficou só Agora que não há nada pra dizer Agora que a porta se fechou Parece que é o fim de tua história Sai dessa caverna agora Que Deus te encontrou Deus vai fazer outra vez você sonhar Outra vez se levantar Deus vai fazer você sorrir Deus vai agir e ninguém impedirá A terra muda de lugar Mas a promessa ele vai cumprir Aí você diz pra Deus Agora que não tem ninguém pra ouvir E agora que não acreditam mais Você chega a dizer E agora que não há pra onde ir Nem tens onde ficar Só resta uma caverna Agora parece que foi tudo em vão Parece que a noite de choro foi perdida Ficou sem sentido a vida Mas Deus te encontrou Olha ele falando contigo Eu vou fazer outra vez você sonhar Se eu vou te levantar Deus vai fazer você sorrir Deus vai agir e ninguém impedirá A terra muda de lugar A terra muda de lugar Mas a promessa meu Deus vai cumprir Deus vai cumprir Deus vai fazer outra vez você sonhar Outra vez se levantar Outra vez se levantar Deus vai se levantar Deus vai se levantar Deus vai fazer você sorrir Deus vai agir e ninguém impedirá A terra muda de lugar Mas a promessa ele vai cumprir O que te falou Deus vai cumprir Deus vai cumprir Deus vai cumprir Deus vai cumprir Cada vez que me aproximo de você Reconheço a minha pequenez Sei, sou tão pequeno e limitado Totalmente independente Pra sobreviver Como uma criança que precisa A todo instante de auxílio Do seu pai Assim sou eu Sem tua presença Como um barquinho Que nunca Chega ao cais Fico totalmente A deriva No meio do oceano Sem saber Saber nadar Sim, senhor Eu logo Reconheço Sem tua presença Pra mim não dá És minha vida E o meu respirar És minha eterna alegria És meu consolo E o meu cobertor Nas noites frias És meu abrigo E minha proteção Meu alimento Meu alimento E minha provisão És quem me guia E me sustenta És minha salvação És tudo para mim És meu maior tesouro És meu melhor amigo Em tempo De aflição Em ti estou firmado E posso descansar És o meu bom pastor Nada me faltará És tudo para mim És meu maior tesouro És meu melhor amigo Em tempo De aflição Em ti estou firmado E posso descansar És o meu bom pastor Nada me faltará Ele é tudo que temos É a nossa alegria É o nosso remédio É o nosso consolo É o nosso abrigo É o nosso sustento É o nosso guia É quem vai na nossa frente É quem nos dá força É tudo para nós Somos dependentes dele É o nosso abrigo 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 É o meu amor Es meu amor Amigo, em tempo de aflição em ti estou firmado e posso descansar, és o meu bom pastor, sim, nada me faltará, és tudo para mim. És o meu maior tesouro, és meu melhor amigo, em tempo de aflição em ti estou firmado e posso descansar, és o meu bom pastor, nada me faltará, nada me faltará. Desiludido do mundo, num peito sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti os meus pecados e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegra. Agora sou o novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Oh, aleluia! Pois é bom é servir a Jesus, é sentir Ele todos os dias. Olha o que Ele fez conosco. Mesmo sem ter merecido, mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegra. Agora sou o novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Quando todas as portas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão doce, mansa e suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar o desespero Pra o teu coração Deus jamais Permitirá que um filho seu Seda a vitória Ele tem todo poder E a solução Não ceda Agora confia A história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Quando enfim tudo parece acabado Quando enfim tudo parece acabado Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai te socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre E nunca morre Nunca morre Deus não vai deixar você Ficar sofrendo Assim Ele tem nas mãos a chave Pra tua vitória Não desista Não desista Não desista meu irmão Ainda não é o fim Não ceda Agora confia A história A história não vai terminar assim A história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Não será Não será Agora Agora Confia Não será A história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Muito feliz Muito feliz Não será Não será O подпис undanna No ar Há algo novo eu senti Eu vi chegar pra mim O Espírito Santo Mudou meu jeito de viver Um crente diferente ser Ele me fez Ai, eu percebi que o meu ser Tinha mais sede do Senhor Então a Ele orava mais E veio, enfim, aquela unção Que anelava o coração Trazendo paz Muita paz Firme eu estarei Naquilo que abracei Não vou voltar atrás Eu sei que é algo tão real Que o Pai me faz sentir A experiência é pessoal Por isso vou liberar Intensamente Daquilo que está Ah, se você sente que o Senhor Com o Seu Espírito mudou Todo o teu jeito de viver Não, não abre a mão Do que sentiu Pois foi o céu Porque se abriu E veio a bênção Há o que alguém pode fazer Em relação ao que você Já recebeu Já recebeu do eterno Pai Se te condenar Se te condenares Não, não, não abre a bênção Não, não vou voltar atrás Intensamente Daquilo que está no coração Daquilo que está no coração Eu quero a transferir Tudo o que temos Tudo o que somos Vem dele A nossa vida O nosso futuro Está nas mãos de Deus Se não fosse ele Não estaríamos aqui hoje Não estaríamos respirando Não estaríamos sobrevivendo Essa canção define tudo isso Eu sei, Senhor Que não mereço o teu favor Nenhum teu perdão Não poderia estar onde estou Mas a tua mão Me alcançou Me alcançou E me deu E me deu A tua bênção Eu sei, Senhor Tua misericórdia grande Pra comigo Embora eu só mereça Aqui o teu castigo Estou abrigado Sobre o sangue Do teu filho Eu sei, Senhor Que nada sou Que nada sei E nada faço Sem teu auxílio Pobre homem É só fracasso Mas se estás em mim Sou mais que vencedor E agora Vou exaltar teu nome Para sempre Amém Dizer bem alto Que és meu Deus Meu Rei, enfim E minha vida só Pertence a ti, Senhor Não sei Por quanto tempo Nessa terra Vou viver Só sei que quando Meu corpo Aqui tombar Corpo glorioso Corpo glorioso No céu No céu Eu hei de ter Eu sei, Senhor Somente por amor Somente por amor Tu tens aqui Baqueza O teu poder O teu poder acontece O teu poder acontece E quando Digo fraco estou Me fortaleces E o mar E o mar se aquieta Pois a ti tudo Obedece Eu sei, Senhor Eu sei, Senhor Eu sei, Senhor Que nada sou Que nada sei E nada faço Sem teu auxílio Dizer bem alto Dizer bem alto Que és meu Deus Meu rei Enfim E minha vida Minha vida Só pertence a ti, Senhor Eu não sei Por quanto tempo Nessa terra Vou viver Só sei Que quando Meu corpo Aqui tombar Corpo glorioso No céu Eu hei de ter Eu sei, Senhor 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 Obrigado.